Beleza, não encontrei muita coisa Tem ferro por aí espalhado Beleza, vamos embora então A passagem é por cima então Bora Opa, baú Mais Vamos sair daqui, compadre Tá, pensei que tem algum save por aqui Mas não, vamos embora Conseguimos sair aqui A gente saiu do outro lado Daquele mapa, do mapa inicial Vista bela Agora a gente pode abrir aquela porta que estava trancada Vamos, o monólito aí Já que a gente sempre recupera a munição Quando a gente salva Vamos apocar tudo aqui logo Opa, um baú Por isso que é bom, sempre estar de olho nas coisas A porta trancada Vou abrir agora Boa Mais um baú Agora vamos voltar lá no Voltar Lá no setor 13 Beleza Sempre que a gente mata um boy Ele sempre Ele dropa Uma peça dele A gente pode Conseguir alguma arma melhor Ou uma modificação Beleza O item que a gente pegou do chefão E luminita Que a gente pega naqueles Aqueles Como é que se chama? Aqueles inimigos mais fortes Ué, eu vou pegar E vamos voltar lá Beleza Voltamos aqui então Vamos usar continuidade Vamos ver aqui O mod Vou colocar aqui na Fuzil de caça Vou usar ele um pouco Nice Ai, eu gosto muito dessa arma Não se esqueça De sempre estar olhando tudo Errou Ai, eu gosto muito dessa arma Boa Matamos Pegamos um luminita Eita meninozinho Boa Agora vamos Eu vou pra esquerda aqui Ver se a gente encontra alguma coisa Sempre de olho em tudo Tá, vamos dar uma Vamos ver o que isso aqui faz Vamos lá Tá Esse mod que a gente pegou agora Cria tipo um Um inimigo pra eles, né? Pra chamar a atenção deles Legal, legal, legal Acabou Uh, tirar Sempre é bom estar olhando nos cantinhos Porque pode ter alguma coisa bem importante Um item raro Não dá uma olhada aqui dentro Sucapa Sucapa Bora lá Usar machadinha um pouquinho Um pouquinho Vai conseguir um esferro Um de ferro Quebra tudo Vai quebra tudo Sem pena Não sei se tem alguma passagem Acho que não, né? Vambora Subindo, rapaz Vamos dar uma olhada agora por baixo Opa Estâmina E ponto, né? E ponto não Mas tô quase upando já Pra conseguir mais um ponto Eu não sei muito sobre build, né? Então Vou fazer o que eu achar melhor aqui Se alguém quiser dar uma dica aí Depois Seria uma boa Opa Olha ali Conhecimento Opa Quase Boa Aumenta a vida Bora Subir mais um pouco Lugar fechado, né? De 12 Opa Sucata Mais sucata Opa Tem uma coisa Ah, sim Ferro Boa Boa Passagem ali Vamos dar uma olhada por cima Baú aqui Ainda bem que eu não desci Boa Vamos dar uma vasculhada aqui no local Beleza A gente já deu uma explorada por aqui, né? Já Vamos lá pra fora Vamos dar uma olhada por baixo Vamos ver como é que tá aqui É Vamos dar uma explorada por baixo aqui Que coisa a gente volta depois Tá Fuzil de caça Já deu uma olhada nesse local, né? Vraú 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 Quem joga Diablo Talvez tenha reparado como eu Eu Verifico as coisas, né? Eu vou para as beiradas E depois eu vou no centro Vraú Ai caramba, eu joguei muito Diablo 2 Deita Opa Ah, vai de cima Hum, sei que explodir, hein? Vai ser legal É, eu tenho que olhar mais Nossa, que tiro lindo Deixou cair munição de pistola Deixa eu ter uma coisa por aqui pra nós Tão bom dar um tiro na cabeça, velho Headshot na cabeça Ah, está terminando Fatiou Passou Calma Calma Vou pegar isso aqui Eita Hum 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 Legal Coisa aqui em cima Oxi Oxi Ola Anel de castor Anel de castor O que ele faz? Aumenta a velocidade do corpo a corpo em 10% Mais reduz a cabeça de tiro em 15% Velocidade Beleza É, vamos lá Hum 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 Ah sim, sim Tinha um lado Outro lado Que eu tinha que explorar Eu vou voltar lá Vou explorar daqui E a gente volta pra lá Ferro Acho que aqui já é a estação A entrada pro metrô Eu gosto de explorar é tudo Explorar é tudo, compadre Caramba É, aqui é a estação do A entrada da estação Beleza Então vamos voltar lá Beleza Agora a gente vai explorar Pro outro lado aqui Ver se encontra alguma coisa Hum Nada ainda Caramba Esse cenário, cara É muito top desse jogo Me apaixonei por cenário Nada ali Opa Outra entrada Dungeon, né Que o pessoal fala Outra dungeon Vamos lá Chegamos aqui Beleza Vamos explorar esse local aqui É, outro local Vamos lá Vamos ver o que tem por aqui Estreito medular Estreito medular Beleza Uau Puta 12 Vou chamar o cachorrito Quando estiver pronto Vai vir Oxi Caramba Enganchou O que foi isso? Tem que ir lá mesmo Buscar Está até nervoso Aqui O bicho Não vem Explodiu sozinho Pegar aqui Os itens aqui Que ficou E vamos Pro outro lado Ali Oi Caramba Que susto Boa Conseguimos mais um ponto Dar uma bisoiada Por aqui E vamos avançar Vamos o que? Colocar um pouquinho De Estamina, né Para aumentar A barra da estamina Ali Será que tem algum bicho Forte por aqui? Hum Pega 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 Dois? Errou, cara! Apareceu logo dois, hein? Opa, baú. Boa, 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 boa. Aqui é um... Sai, tá, sai. Hum! Bora lá, cachorrinho. Não deixa na mão, não. Beleza lá. Bora lá, cachorrinho. Não deixa na mão, não deixa na mão. Não deixa na mão, cachorrinho. Não deixa na mão. Bora lá, cachorrinho. Bola Doguinho, ajuda ai Doguinho Boa, matamos O vestido é o cedido Tem alguma coisa? Não deu nada Próximo Vamos para o próximo Opa Caramba, quase que eu deixei para trás Bora Bora, Kuki mata Opa, conhecimento ali Conhecimento Topo aqui de XP Bora Doguinho Corre Bola Corre Corre! Brau! Já era! Mais 250 Não deu nada de novo Vamo embora Tem um sucato no chão Bora Toguinho Abre aquela porta ali Nada aqui Calmei, calmei Abre a porta Bota as criaturas aqui Mais um baú, coisa boa Bora Oxi! Ai caramba Ai caramba Vai doguinho Mata doguinho, mata doguinho Errei Errei de novo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Matamos Mais um ponto, uns 50 Não aguento Ele tá venerando isso aqui É um monólito mesmo Tem como interagir com isso aqui não? Não Não sei não Só isso mesmo Talvez tem que ter algum tipo de item, né? Deve ser algum puzzle Por enquanto Por enquanto Por enquanto Por enquanto vamos vazar daqui Terminamos aqui Vamos sair Lembrando que Lembrando que Beleza Beleza? Um ponto de save Um ponto de save Tchau 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 Tchau